Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6.